Música Meu nome é Geraldo Magela Pereira, conhecido popularmente como Magela. Eu sou filho de um lavrador com uma dona de casa. Eu fiquei órfão de pai aos seis anos de idade e aconteceu aquilo que acontece com a maioria das famílias de trabalhadores rurais. Na medida em que meu pai faleceu, o dono da fazenda colocou a família toda na cidade. Ainda bem que ele tinha sido precavido e tinha construído uma casa na cidade, onde minha mãe abrigou os filhos. Nós éramos nove filhos no interior de Minas Gerais, Patos de Minas. E foi aí que a minha mãe começou a cuidar dos filhos como uma galinha cuida dos seus pintinhos. Mas menos de um ano depois que meu pai faleceu, o meu irmão mais velho também faleceu. E ela começou a passar aperto, muitas dificuldades, passamos fome, tivemos muitas dificuldades, mas minha mãe segurou as pontas com os seus filhos. E foi nessa cidade que eu comecei a despertar para a política. Na década de 70, começavam aquelas resistências mais fortes à ditadura militar. Eu tive uma participação como estudante secundarista e não tive filiação partidária. Nós tínhamos naquela época em Minas Gerais, como no Brasil inteiro, uma disputa muito acirrada da Arena e o MDB. E depois o PDS, mas era uma disputa muito firme entre quem fazia oposição à ditadura militar e quem apoiava. E isso em Minas também tinha muito ranço ainda do PSD e o DN, que ainda trazia. E nossa família não participava diretamente de partidos, mas eu tinha um irmão que se ligou ao PCB. Isso me fez a não entrar em partido nenhum, porque eu tinha uma resistência muito grande à forma como o PCB fazia política. Já naquela época, é um partido que estava na clandestinidade, mas tinha uma militância que às vezes era dura com quem era adversário. E eu preferi ficar sem partido. Militei em Minas Gerais ainda na década de 70, sem filiação partidária. E depois entrei no Banco do Brasil, fui ser bancário. E vim a ser transferido para Brasília em 1979, no início de 79. Eu estava com 22 anos, portanto, estava ainda jovem, mas não tinha uma participação partidária. E quando eu cheguei em Brasília, nós fomos ajudar a organizar, eu fui ajudar a organizar a oposição bancária, que já existia, e também tinha muita militância do PCB, mas nós tínhamos diferenças, eu e vários companheiros bancários, tínhamos diferenças com os militantes do PCB, mas estávamos juntos na oposição bancária. Porque quem era dirigente dos sindicatos bancários era uma direção pelega, e não tinha qualquer compromisso com os trabalhadores. E nós fizemos uma unidade. E juntamos a oposição ali, todos os militantes de igreja, militantes de partidos que não estavam regularizados. E nós começamos, então, a estar atentos à fundação do PT, ao movimento que existia pró-PT. Porque como o sindicalismo vinha também de uma retomada no ABC, das lutas do sindicato São Bernardo, isso influenciou os bancários, influenciou os petroleiros, influenciou os professores no Brasil inteiro, então influenciou também a nós. E um conjunto de bancários começou a trabalhar o PT também no Distrito Federal. E foi aí, então, que eu percebi que nós precisávamos criar um partido com aquilo que o Lula falava com muito vigor, de ter um partido dos trabalhadores, um partido que representasse o conjunto dos trabalhadores. Foi aí que eu me despertei para a fundação do PT. Quando nós começamos, Brasília tinha uma característica, porque não tinha representação política, não tinha autonomia política. Brasília não elegia nem deputado distrital, nem governador, nem deputado federal, nem senador. Era uma cidade sem autonomia e sem representação política. Portanto, as pessoas que tinham título de eleitor lá, não votavam. Não tinha eleição para presidente, então não votava para ninguém. E com isso eu mantive meu título de eleitor em Minas Gerais. Eu trabalhava em Brasília, no Banco do Brasil, eu fazia movimento sindical social em Brasília, movimento cultural também, eu tive uma participação muito grande no movimento cultural da cidade. Eu era cineclubista, eu participava ativamente da vida em Brasília, mas eu tinha minha filiação em Patos de Minas e Minas Gerais. E mantive isso até nós conquistarmos a representação política em Brasília, que aconteceu em 1985. Em 86 teve a primeira eleição em Brasília. E eu fui candidato a deputado estadual em Minas Gerais, em Patos de Minas, mesmo morando em Brasília, em 1982, que foi a primeira eleição que o PT participou e que eu fiz para ajudar, inclusive, a construir o PT em Minas Gerais. O senhor Pernal, por exemplo, vocês chegaram a conquistar o sindicato, principalmente a oposição, ou vocês ficaram procurando com a oposição? Nós conquistamos. Em 1980, o sindicato foi, vamos dizer assim, recuperado para os trabalhadores, porque a história do sindicato dos bancários em Brasília é uma história belíssima. Ele foi construído, na época da inauguração de Brasília, por pessoas e sindicalistas e militantes da esquerda, do antigo Partido Comunista. E depois teve intervenção e teve um processo de entrega, vamos dizer assim, do sindicato para os pelegos. Em 1980, nós recuperamos o sindicato numa aliança já de petistas, porque aí o PT já estava fundado, mas os comunistas e outras pessoas do PCB e de outros partidos também, do movimento sindical como um todo combativo, conquistando em 1980. E você, no sindicato, foi o seu colocado? Nunca fui dirigente do sindicato. No primeiro momento, eu não fui aceito como... Eu não fui aceito na chapa, vamos dizer assim, porque eu tinha uma postura muito... de tensionamento com os amigos do PCB e outros companheiros participaram. Eu fui candidato a presidente do sindicato em 1989 e perdi a eleição e, em 1990, eu fui eleito deputado distrital pelo PT. Geraldo, em relação à eleição em Minas, porque aí você estava morando em Brasília e você foi candidato em Minas. Você tinha contato em Minas com o pessoal do sindicato da educação que participou da greve de 79 na educação de Minas. E qual que era, como é que foi a sua campanha lá? Qual que era a sua base eleitoral? Como é que foi? Fala um pouquinho dessa primeira campanha. Em 1982, o voto era vinculado. Você tinha que votar de governador a vereador, no mesmo partido. Foi uma época que nós decidimos lançar candidaturas em Minas Gerais. Nós tínhamos uma candidatura a governador. Tínhamos uma candidatura, se não me engano, a Sandra Starling, que era a candidata a governadora. O nosso candidato a senador era o Joaquim. Você lembra? Vamos buscar isso depois. Mas nós tínhamos uma chapa de governador a vereador e eu fui candidato a deputado estadual. Então, nós fizemos a campanha em Patos de Minas, que era uma campanha de fazer o PT se afirmar, se afirmar. O PT tinha muita resistência. Minas Gerais tinha uma característica muito conservadora naquela época. E no interior, principalmente. Nós tínhamos que fazer o PT existir, tendo candidatura a governador, a senador, a prefeito, deputado estadual, deputado federal e vereador. Eu fui candidato a deputado estadual. Foi muito interessante porque nós tínhamos, em Minas Gerais, era na época, eu não me lembro se já era assim, de UTI. Acho que era UTI antigamente. União dos Trabalhadores e da Educação. E o nosso candidato a prefeito Salvador Rodrigues naquela era um professor que era dos Trabalhadores da Educação. Então, o Romênio Pereira, que nesse momento é o secretário-geral do PT, foi candidato a vereador, é meu irmão, nós fundamos o PT juntos lá. Então, foi um trabalho de afirmação do PT naquele momento. Eu precisei sair de Brasília para ser candidato em Patos de Minas para ajudar a afirmar o PT ali. E foi uma grande campanha. Foi uma campanha. E participei, você perguntou sobre a... Nós tínhamos essa relação porque é tanto que o nosso candidato a prefeito era um professor da UTI. que depois, se não me engano, se transformou em Sindicato dos Trabalhadores da Educação. E o clima dessa primeira campanha na cidade? O Partido dos Trabalhadores, com todas as críticas e resistências que sofreu em vários locais do país, como é que foi lá? O PT era novidade e era conhecido como os radicais. Nós éramos os radicais. E isso era muito difícil de falar para as pessoas. E eu tive uma situação de maior dificuldade ainda, porque eu tive um irmão que já faleceu, que era do MDB. Ele era vinculado ao PCB e ele era do MDB. E ele foi candidato a vice-prefeito nessa mesma eleição. E eu costumo contar uma história muito interessante, que a minha mãe, ela era uma mulher muito participativa. Ela era uma dona de casa, que não tinha atividade externa. Mas ela tinha uma informação natural muito grande. E eu morava numa casa, que ela tinha um alpendre. Eu não sei se todo mundo sabe o que é alpendre. Nos tempos modernos, o alpendre só tem no interior. Então, ela, na campanha de 82, ela ficava no alpendre, atrás do parapeito, com duas mesinhas. Com uma cédula do PT e uma do PMDB. Aí o vizinho passava e ela perguntava, você vai votar no PT? Então, está aqui a cédula do Magela e do Romênio. Você vai votar no PMDB? Então, está aqui a cédula do Clênio, que era meu irmão. E foi muito difícil, porque era um período que o ataque ao PT era um ataque ideológico. Os partidos tradicionais, especialmente aquilo que existia de esquerda naquele momento, o PCB combateu ferozmente a ideia do PT. Nós tivemos, eu enfrentei isso dentro da minha casa, dentro da minha categoria profissional, porque o PCB trabalhava radicalmente contra a ideia do PT. A lógica que prevalecia naquele momento no Partido Comunista Brasileiro. Então, era natural. E, além disso, nós tivemos o combate que foi feito ao PT, que os políticos tradicionais daquela época diziam, o PT não vai ter futuro, não tem futuro, não tem futuro. Mas fizemos uma belíssima campanha e colocamos a semente do PT em Minas Gerais, que germinou depois com excelentes frutos. E Brasília tem toda essa especificidade que você está colocando. E teve esse momento de conquistar o direito à reivindicação política em Brasília. E o PT tinha uma força importante já. Começava a ganhar uma vitalidade grande em Brasília. Eu acho que a história do PT em Brasília é uma história muito interessante, porque o PT começou no momento em que começou em Brasília, mesmo não tendo representação política lá, começou em Brasília ao mesmo tempo que começou no Brasil. Nós chegamos a formar comissões pró-PT em Brasília, que participavam das reuniões nacionais que o PT faziam. Então, o PT em Brasília começou efetivamente em 1979, antes da fundação oficial do PT em 1980. E começamos ali, junto com outros agentes políticos locais, empresários, sindicatos, igrejas, a fazer a luta pela representação política, que só foi conquistada em 1985 e depois com a eleição em 1986, de oito deputados federais e três senadores, que o PT já participou e teve, inclusive, uma excelente votação. Aí já, movido pelo movimento sindical, pelas lutas democráticas, o PT teve uma excelente votação em 1986. Nós tivemos um deputado federal sendo o mais bem votado, mas não foi eleito porque as regras daquele momento não permitiam. Tivemos o Lauro Campos sendo muito bem votado como senador, mas não foi eleito por causa da sublegenda, que existia naquela época. E depois, com a Constituição de 88, nós conquistamos a autonomia política para ter um legislativo local, que é chamado de Câmara Legislativa, deputado distrital, equivalente à Assembleia Legislativa dos Estados, e eleger o governador, também poder eleger o governador. Isso foi em 1988, e em 1990 o PT disputou a sua primeira eleição. E em 1990, você já falou, você já se elegeu... Em 1990 eu fui candidato a deputado distrital, e fui eleito. Fui eleito. O PT teve uma excelente votação para governador, mas... E distritais, o PT elegeu quantos? O PT elegeu nessa... Na primeira eleição, cinco distritais. Não. Cinco distritais. Na primeira eleição, o PT elegeu cinco distritais. Eu fui um dos cinco. Como é que foi a experiência parlamentar? Para quem vinha da luta sindical, da construção partidária, Eu era bancário, tinha muito pouca participação de eleição, porque eu tinha sido candidato em 82, mas numa outra conjuntura. E fui candidato aprendendo, na verdade. Por exemplo, como Brasília não tinha a Assembleia Legislativa, a gente não sabia muito bem o que o deputado distrital ia fazer. Porque por ser a capital, muito pouca gente no país não sabe, o deputado distrital em Brasília, ele faz o papel de deputado estadual e de vereador ao mesmo tempo. Ele pensa como Estado, mas pensa como município. Então, isso era uma situação, é uma situação híbrida que só tem em Brasília e que a gente tinha que aprender também. Então, eu aprendi muito, mas eu tive uma experiência partidária muito interessante. Eu consegui ter junto comigo diversos filiados do partido que me ajudaram a elaborar um projeto integral de lei orgânica. Então, eu fui para a campanha com o projeto de lei orgânica. Eu fui o único candidato que dizia, olha, eu sei o que eu vou fazer lá. Mas isso não foi por mérito meu, foi por mérito do partido. Já era uma demonstração que o partido agia coletivamente. Várias pessoas, advogados, professores, pessoas do Ministério Público, do Judiciário, vieram me auxiliar e a me ensinar como é que seria ser deputado distrital. E eu fiz um anteprojeto e pude apresentar. Isso, eu sempre digo, não foi um trabalho, não foi uma obra minha, foi uma obra que o PT aqui apresentou. Fui eleito, nós pudemos fazer bons mandatos, os cinco deputados do PT e na eleição seguinte nós elegemos o Cristóvão Buarque, governador. Eu era o presidente do PT na época. Aí já era um projeto de fazer o PT, inclusive, dialogar com, não apenas com os sindicalistas, com o movimento sindical, mas dialogar com a cidade. Nós ganhamos a eleição com essa perspectiva. O Cristóvão era um ex-reitor da Universidade de Brasília. Nós o filiamos ao PT. Fizemos lá uma aliança em segundo turno com o PSDB, porque nós tínhamos uma candidata, teve uma candidata lá, Maria de Lourdes Abadia, do PSDB, que ficou, não passou para o segundo turno. e apoiou o Cristóvão no segundo turno. E aí você teve a participação, então. Como é que foi a sua participação nessa experiência do Cristóvão Buarque na empresa? Foi uma experiência interessante, porque eu era o presidente do PT e nós tínhamos muito claro que para ganhar uma eleição para governador, era preciso ir além do movimento sindical. nós tínhamos que dialogar com a cidade e com o conjunto da população, com o conjunto da sociedade. Nós tínhamos que conversar com empresários, teríamos que conversar com gente que não estava organizada em sindicatos, tínhamos que fazer. e foi muito importante porque nós conseguimos dar esta linha política na campanha junto com o Cristóvão, que era, de fato, uma pessoa, vamos dizer assim, plural, ampla, mas isso, ele estava disputando a eleição pelo PT, pela sigla do PT. Então, o PT também tinha que dar aval a uma política de ampliação. conseguimos fazer isso. E no governo, você teve participação no governo, você ficou na legislativa? No governo do Cristóvão, eu fui, nos dois primeiros anos, eu fui eleito presidente da Câmara Legislativa. Aliás, eu fui o primeiro presidente de um legislativo estadual do PT, porque até então o PT não tinha, nem as bancadas não tinham número suficiente para disputar e, às vezes, não disputavam. Então, nos dois primeiros anos do governo do PT em Brasília, eu fiquei com o presidente da Câmara. No segundo período, e nós fizemos, e aí talvez tenha uma, aí, não talvez, mas nós temos um dado importante é que na minha sucessão como presidente da Câmara, nós elegemos uma petista, uma deputada petista, deputada Lúcia Carvalho, que já tinha sido deputada no primeiro, na primeira legislatura, estava na sua segunda legislatura e se tornou também a, se não me engano, a primeira mulher petista, petista com certeza, presidente de Assembleia Legislativa, mas, se não me engano, foi uma das primeiras, se não a primeira mulher a assumir a presidência de um legislativo estadual pelo PT. Ou seja, o PT já tinha uma participação feminina muito importante desde a sua origem. Desde a sua origem e fazendo o trabalho dos cinco deputados distritais que nós elegemos em Brasília na primeira legislatura, duas eram mulheres. antes de seguir adiante na cronologia, a gente antes de começar a entrevistar um pouco sobre a campanha de 89, e paralelamente tem toda a questão nacional também, e você também já foi atuante tanto dentro do partido como você estava contando a entrevista na campanha de 89, e você fala um pouco também disso ainda nesse período. mas antes disso eu acho que tem cronologicamente tem uma coisa que eu não falei que foi a minha participação na CUT, na fundação da CUT. E aí é importante a gente contextualizar porque eu e um conjunto de companheiros petistas bancários de Brasília estivemos no processo da CUT desde o início, mas os petistas participavam de uma diretoria do sindicato dos bancários em Brasília que não era cutista e que trabalhava contra a fundação da CUT. Então nós conseguimos com bancários de Brasília e junto com outros vigilantes, rodoviários, professores de Brasília também fundar a CUT em Brasília. Não foi fácil, não foi fácil porque o trabalho contra a CUT muita gente da época se lembra era muito grande, tinha uma resistência à fundação da CUT, mas nós estivemos no primeiro congresso da CUT na ProCUT depois do primeiro congresso da CUT afirmamos a fundação da CUT em Brasília e conseguimos fazê-la existir e com muita força em Brasília também. Então eu acho importante fazer esse registro do movimento sindical que a gente já estava no PT já estava ajudando a fundar a CUT também em Brasília naquela lógica da capital caçada que existia naquele momento. Geraldo, antes de falar de 89, já aproveitando que a gente está falando de cronologia, tem um aspecto que vários entrevistados já levantaram e agora com esse conjunto de entrevistas a gente consegue já entender o elemento fundamental que o Lula teve nessa conjuntura da criação do PT pela questão do sindicalismo e como que ele conseguia aglutinar. Então eu queria que você falasse um pouco como que você conheceu o Lula nesse período. Em que momento você teve contato dele com sindicalistas do ABC? Como é que foi esse encontro? Na verdade o Lula passou a ser a referência nacional a partir das greves do final da década de 70 e passou a defender a criação de um partido e aquilo sensibilizava a todos nós jovens sindicalistas estudantes gente que estava militando pela anistia contra a ditadura então isso mexia muito. Os primeiros contatos que eu tive com Lula foram já em 79 final de 79 claro quando ele teve o julgamento dele em Brasília a gente estava lá todos nós estávamos lá o movimento sindical quem não era dirigente mas estava lá então esses primeiros contatos nós tivemos naqueles momentos mas a partir do momento que se caminhou para fundar o PT mesmo que a gente não tivesse representação política em Brasília nós decidimos criar o PT lá até porque era uma questão de tempo conquistar a representação política então desde os primeiros momentos nós acabamos tendo contato com o Lula eu tive contato outros sindicalistas tiveram contato isso se intensificou com a fundação mesmo oficial do PT quando nós passamos a participar de todas as reuniões que existiam isso se intensificou mas foi final de 78 início de 79 e durante 79 que isso acabou acontecendo e aí eu acho que um pouco de 79 assim a campanha de 80 esse momento de nessa primeira fase da história do PT a campanha de 89 acaba tendo um papel muito importante na nacionalização do partido e aí a gente queria que você falasse da sua experiência de Brasília na campanha e da participação que você estava dizendo antes da gente começar como é que foi a sua participação em 89 eu não era liberado para nada eu era tesoureiro nacional do PT eu estava como tesoureiro do PT mas eu trabalhava oito horas no banco eu às vezes fazia o trabalho de dirigente partidário aos finais de semana que eu vinha para São Paulo participava das reuniões da executiva às vezes tinha que tirar abono no banco para participar de reuniões e eu tirei férias para participar da campanha do Lula no período que eu conseguia e uma parte dessa desse período eu estava em São Paulo e não tinha uma participação tão direta porque eu não participei desde o início da coordenação de campanha mas como eu era tesoureiro e convivia o dia a dia acabei participando da coordenação naqueles momentos mais decisivos que foram os do segundo turno onde certamente nós tivemos oportunidade de ver o que estava acontecendo para derrotar o Lula naquele processo mas há um episódio assim que eu eu não consigo esquecer vamos dizer assim de tão importante nós estávamos na coordenação da campanha em São Paulo na noite em que a campanha adversária do Collor fez a divulgação da denúncia da Minha Cordeiro contra o Lula e aquilo chocou todo mundo porque nós estávamos esperando ataques fortes ataques que viessem contra o Lula que estava crescendo e tudo indicava ia ganhar a eleição mas aquilo surpreendeu a todos nós e o Lula estava em um comício no interior e chegou de madrugada em São Paulo e todos nós estávamos esperando e é um fato interessante porque muita gente da campanha da comunicação de campanha preparou uma resposta atacando o Collor uma resposta agressiva com fotos do Collor que podiam até chocar a população e preparando uma resposta muito dura o Lula chegou e a primeira coisa que ele disse foi nós não vamos usar as mesmas armas que o nosso adversário está usando nós não podemos ganhar a eleição fazendo o descrédito para o dia seguinte se eu ganhar a eleição com métodos que a população não compreenda eu não vou ter autoridade para governar depois então eu não quero que faça isso nós vamos dar a resposta de uma forma que a população entenda que nós temos a verdade e isso foi feito foi uma correria para fazer a resposta a fita com a resposta tinha que chegar até 6 horas da manhã no TSE e como eu era morador de Brasília eu fui encarregado de levar essa fita na madrugada num voo fretado para chegar a tempo no TSE para entregar a fita com a resposta aquilo para mim foi muito importante compreender eu já conhecia o Lula já convivia com o Lula já eu tinha sido tesoureiro do PT quando o Lula era presidente do PT então eu já conhecia a pessoa do Lula mas aquele dia ficou claro para todos nós ali a personalidade do Lula não é não vale ganhar de qualquer jeito não vale qualquer método para ganhar uma eleição não é atacando os adversários que nós vamos ter legitimidade para governar foi muito duro porque aquele episódio influenciou na campanha certamente não foi o decisivo o decisivo foi a edição que a Rede Globo fez do debate entre o Collor e o Lula que aí foi decisivo para o resultado da eleição mas aquele episódio poderia ter decidido a eleição mas a resposta que o Lula exigiu que se desse também fez com que ele fosse vamos dizer assim legitimado como alguém que não joga qualquer jogo para ganhar depois você você continua atuando em Brasília a gente já passou por esse da Câmara Distrital no governo do Cristóvão você ficou na presidência e depois você se reelegeu mas aí a gente vai substituir na presidência da Câmara é isso é que o mandato da Câmara Legislativa da presidência o mandato são quatro anos e o mandato da presidência dois anos então nos dois primeiros anos eu fui presidente nos dois segundos foi a deputada Lúcia isso no governo do Cristóvão quando eu saí da presidência eu fui ser secretário de habitação do Cristóvão tive uma experiência no executivo é muito diferente eu tive a oportunidade de ser secretário de habitação em dois momentos em dois governos do PT no primeiro que foi do Cristóvão e no segundo que foi do Agnello é uma experiência totalmente diferente mas é uma experiência muito interessante porque você tem como ver o resultado do seu trabalho o produto sendo concretizado muitas vezes o parlamento ele não te possibilita isso você discute trabalha ideias trabalha propostas elabora leis mas às vezes essas leis não tem a abrangência que você esperava que ela tivesse não tem a eficácia que você esperava que ela tivesse e às vezes demora muito tempo também para uma lei ser aplicada como você imagina no executivo às vezes você faz um projeto eu tive a oportunidade de nas duas nos dois momentos que eu fui secretário de habitação de concretamente construir a habitação colocar famílias morando lá então isso é importante fazer regularização fundiária dar qualidade garantir qualidade de vida para as pessoas o executivo tem essa essa característica o Brasil é um desafio grande do Distrito Federal o crescimento do entorno é explosivo é Brasília a crítica naquele local Brasília tem uma característica muito interessante para quem mora lá compreende isso bem mas quem às vezes não está no dia a dia lá não compreende isso Brasília foi uma cidade planejada a sua planta inicial foi planejada foi tudo pensado certinho só que o crescimento foi desordenado não teve nada de planejado então isso torna mais explosiva a situação da falta de moradia da falta de planejamento urbano da falta de legalização isso é que os governos tem que enfrentar hoje uma cidade planejada inicialmente mas que cresceu de forma desordenada sem nenhum planejamento isso nós tentamos corrigir Geraldo você cita lá na sua biografia que você mandou para a gente um caso curioso que você contasse para a gente da doação no período que você estava como tesoureiro eu tive boas experiências como tesoureiro eu fui escolhido tesoureiro principalmente pela minha experiência bancária o PT tinha muita necessidade de recursos e nós começamos a organizar inclusive ajudando a fazer planejamento a organizar tesouraria mas esse fato do Vladimir Palmeira é um fato interessante o Vladimir sempre foi uma pessoa muito coração quem conhece o Vladimir sabe que ele é uma pessoa agradabilíssima um amigo de toda hora mas também é uma pessoa com muita consciência política com muito engajamento e talvez as coisas estejam exatamente imbricadas porque é um humanista em todos os sentidos e ele ganhou na loteria quando ele ganhou na loteria ele falou não é minha obrigação é meu compromisso como PT dar a minha contribuição para o partido e foi na direção do partido e deu a sua contribuição como petista disse se tudo que eu ganho eu preciso doar ao partido então eu ganho na loteria vou dar minha parcela para o PT isso foi muito interessante surpreendeu a muita gente mas demonstra o compromisso que ele tinha mas também demonstra como é que nós construímos o PT desde o momento que a gente vendia as nossas estrelinhas as nossas bandanas em época de campanha as camisetas que todo mundo tinha o compromisso de dar uma contribuição financeira para fazer o PT existir até exemplos como esse ganha na loteria e dá uma parte para o PT eu não me lembro a data certa eu não me lembro a data certa agora o pessoal está falando do PT na Câmara e ganhou de novo pois é pois é isso é importante acho que o PT nunca vai poder abdicar desse compromisso militante inclusive com a contribuição financeira isso é muito importante tem um papel pedagógico para a militância mas também tem um compromisso de sustentação com as nossas ferramentas de luta geral e depois do depois do governo do Cristóvão Boa e aí como é que ficava as suas atividades e o que você passou a fazer no Brasil o PT nós ganhamos uma eleição com Cristóvão em 94 mas quatro anos depois o PT perdeu a eleição voltou o Roriz que tinha já uma tradição de governo um método muito questionado mas que para aquele tipo de política tinha eficácia eu fui reeleito em 98 eu fui eleito deputado federal e fui participar da bancada do PT fui vice-líder da bancada do PT participei na comissão de constituição e justiça com diversos companheiros sobre a liderança diversos companheiros como o Genuíno como o próprio Zé Disseu em 2002 eu fui candidato a governador eu já como deputado federal tinha tido dois mandatos deputado distrital eu fui eleito em 98 e fiquei na Câmara dos Deputados mas fui candidato a governador foi uma eleição surpreendente porque a eleição começou com Roriz com 74% de intenção de votos e eu com 2% de intenção de votos terminamos o primeiro turno ele com 42% e eu com 40% e no segundo turno o resultado oficial é que ele teve 50,5% e eu 49,5% mas todas foi a primeira vez que se testou o voto impresso o voto impresso e aí teve muitos problemas nas urnas e o próprio presidente do TSE Nelson Jobim no seu histórico sobre a eleição disse que aquela era uma eleição que em Brasília tinha tido muitas dificuldades muita urna que teve que ter apuração manual e nós questionamos essa eleição o tempo inteiro por fraudes por influência do poder econômico e acabou que ele foi consolidado como governador mas ficou na história do Distrito Federal como uma eleição a eleição mais disputada e mais questionada de toda a história do Distrito Federal e foi uma eleição que nós fizemos junto com Lula eu me lembro de uma conversa que eu e o Lula tivemos eu fui escolhido candidato em 2001 um ano antes da eleição numa prévia com cinco disputantes e eu ganhei no primeiro turno a prévia e um dia nós fomos inaugurar um comitê de campanha do Lula e Margela em Brasília e eu fui apanhar o Lula no aeroporto e aí ele me pergunta no carro assim Margela por que que você decidiu ser candidato a governador você podia ser eleito tranquilamente deputado federal essa era uma eleição difícil contra o Roriz o Roriz no governo aí eu respondi para ele Lula por duas razões uma é que em 98 você reclamava que teve pouca campanha do Lula aqui porque o Cristóvão era muito amigo do do Fernando Henrique e não fez muita questão de fazer campanha para o Cristóvão isso todo mundo sabia todo mundo viu e o Lula ficou muito sentido muito magoado com isso porque era muito evidente que o Cristóvão não tinha feito a campanha do Lula em 98 eu disse se em 98 você não teve campanha em Brasília em 2002 a campanha de Brasília para o Lula vai ser uma das melhores do país que eu vou coordenar isso e a segunda razão é porque eu vou ganhar a eleição aí ele riu falou assim é bom ter alguém que seja tão otimista assim pois é eu vou ganhar a eleição e ganhamos a eleição mas fomos derrotados pela fraude na verdade depois da campanha do Lula nós ficamos depois que o Lula foi eleito presidente nós ficamos um período esperando uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral do TSE sobre a eleição de Brasília o Lula inclusive num determinado momento fez uma frase que ficou conhecida lá em Brasília que se a justiça fizer justiça o Margiela vai ser governador e infelizmente esse processo só foi julgado quase dois anos depois eu fiquei esperando e não ocupei cargo no final já praticamente no final do governo do Lula eu fui para a presidência do Banco Popular que fiquei também pouco tempo porque logo depois eu tive que sair para disputar eleição em 2006 mas eu acompanhei todo o governo do Lula nesse momento mais de fora a proposta do Banco Popular você é bancário e o quadro histórico do Partido é uma pessoa que perfil bem interessante para isso esse processo todo de expansão do acesso ao crédito é uma coisa muito importante ao longo de todo o governo do Lula do Lula que você tem até pouco tempo era uma área extremamente importante para a economia brasileira o Banco Popular foi uma excelente ideia mal executada primeiro porque o Banco Popular a ideia era fazer o microcrédito produtivo que era conceder crédito para as pessoas os micro e pequenos empreendedores começarem ou até avançarem em alguma atividade econômica nós já tínhamos uma experiência que era vivida no Brasil pelo Banco do Nordeste do Brasil que era um programa de microcréditos que funcionava razoavelmente bem lá mas quando o Banco Popular foi criado teve-se uma ideia de que ele ia fazer microfinanças que é diferente de microcrédito microfinanças às vezes é só emprestar e às vezes aquele dinheiro vai para consumo ou para pagar dívida microcrédito produtivo é para você comprar uma ferramenta é para você comprar matéria-prima para fazer atividade produtiva infelizmente isso foi muito mal iniciado foi começado no Banco do Brasil que já tinha uma tradição de crédito por produtor rural mas não tinha a tradição do microcrédito produtivo e acabou que o Banco Popular não deu certo teve que ser extinto mas eu só fui assumir a presidência no momento seguinte quando nós tentamos recuperar o banco mas já não era mais possível ela tinha experiências fortes na Ásia também no Banco Mundial que nem apoiava esse tipo de dinheiro tinha sempre teve a a ideia do microcrédito produtivo ela precisa ser muito bem aplicada muito bem feita para que dê certo porque senão há um desvio às vezes até de compreensão do que é a função eu me lembro bem que nós chegamos a fazer um acordo com uma empresa a Tramontina para criar um kit jardineiro que você pudesse financiar a compra das ferramentas para o jardineiro virar jardineiro mas isso acabou não dando certo porque precisava ser disseminado para o Brasil inteiro e a estrutura naquele momento que o Banco tinha não era para isso e acabou sendo uma experiência mal sucedida porque não foi feita para microcrédito acabou sendo para prestação de serviço para fazer pagamento de contas de água luz que não era a função do Banco então em 2006 você disse que saiu para ser candidatado no caso para qual caso deputado federal aí eu fui eleito depois em 2006 reeleito 2006 e 2010 mas antes eu quero falar um pouco da experiência que eu acho que ajudou o PT a quebrar um pouco das resistências que tinha quando eu fui eleito presidente da Assembleia Legislativa a gente conseguiu uma articulação com vários presidentes de Assembleias Estaduais para criar uma entidade chamada UNALI União Nacional dos Legislativos Estaduais porque o Legislativo Estadual ele é fadado a ter poucas funções legislativas porque a maioria da função legislativa está no Congresso Nacional e uma grande parte que você legisla sobre municípios sobre terra sobre questões estão nas câmaras de vereadores então as Assembleias Legislativas ficam muito como despachantes de prefeitos os deputados estaduais ficam às vezes como despachantes de prefeitos na capital então nós criamos essa entidade União Nacional dos Legislativos Estaduais para brigar para que os legislativos estaduais pudessem ter uma função mais de ter mais capacidade legislativa mais capacidade fiscalizadora e que o deputado estadual pudesse ter um papel mais importante para a sociedade isso como eu era um presidente do PT nós acabamos nos presidente de um legislativo estadual petista acabamos nos relacionando com vários presidentes que não eram do PT isso acabou ajudando a quebrar muito o preconceito que se tinha contra o PT porque era um dirigente de um legislativo estadual petista se relacionando com presidentes do DEM do PSDB do MDB dos outros partidos do PP e isso ajudou a quebrar um pouco do preconceito com relação ao PT ao longo do tempo e também nesse momento eu tive a oportunidade de ajudar a criar uma entidade internacional chamada COPA Conferência Parlamentar das Américas o que que era essa COPA sempre a gente vê a cúpula das Américas os presidentes das repúblicas dos países americanos se reunindo e discutindo temas que às vezes de interesse das populações desses países naquele momento estava sendo proposta a criação da ALCA área de livre comércio das Américas e nós junto com alguns outros parlamentos ou estaduais dos países ou nacionais nós criamos a COPA que se posicionou contra a criação da ALCA e isso foi importante porque muito pouca gente sabe disso mas acabou refletindo nos parlamentos onde começam a ter moções a ter discursos a ter posições contra a ALCA e quando Lula foi eleito aí o Lula desarticulou por parte do Brasil tudo que tinha de apoio a ALCA e acabou que aquela ideia não foi à frente mas nós com a COPA também ajudamos a desmontar essa ideia que para o Brasil seria muito ruim bom voltando aí a 2006 não sei depois mais dois rodados como federal e já ao longo do segundo governo Lula e o primeiro governo da Dilma o que você destacaria da sua atuação na bancada federal nesse período já na bancada de situação Eu tive uma experiência que foi importante para mim pessoalmente mas acho que para a bancada do PT foi muito importante que eu fui o relator geral do orçamento que entrou para 2010 de 2009 para 2010 foi o último ano do Lula e foi a preparação da campanha da Dilma e nós conseguimos fazer um relatório muito resistente que fazendo com foi o momento que por exemplo a educação teve bons recursos 2009 para 2010 a cultura teve o seu melhor orçamento nós conseguimos manter todos os programas que o Lula vinha mantendo isso a despeito de toda a força que a oposição fez para derrotar o orçamento nós só conseguimos aprovar o orçamento faltando 20 minutos para o prazo fatal porque se não aprovasse até a 0 hora as 24 horas daquele dia o orçamento passaria para março do ano seguinte de 2010 e teríamos que entrar no duodécimo aquela lógica que tem no congresso não tem orçamento passa a ser executado o orçamento com base no ano anterior 12 avos a cada mês e nós conseguimos aprovar com todas as dificuldades com o PSDB e o DEM fazendo todo esforço para não aprovar mas conseguimos aprovar com todas essas dificuldades e um orçamento que atendeu bem ao governo do presidente Lula no seu último ano em 2014 você concorreu novamente em 2014 eu fui candidato a senador nós tínhamos o Agnello que era o candidato a governador indo para uma candidatura a reeleição e tinha uma dificuldade grande de composição de chapas e eu tive que ir para uma candidatura a senador e fui o terceiro colocado perdi para o Reguffe para o Ginhagelo e fui o terceiro colocado e o Agnello perdeu a eleição também nem foi para o segundo turno apesar de ter feito um bom governo nós sofremos muito com a rejeição que já tinha contra o PT naquele momento ali com todas as dificuldades e Brasília que tinha votado historicamente no PT naquela eleição votou contra o PT foi uma eleição que que depois se consolidou em 2018 com o Bolsonaro ganhando a eleição lá desde o primeiro turno geral você falou agora pouco de um momento em que a atuação do PT ajudou a quebrar um pouco o preconceito em relação ao partido as resistências etc nessa fase já do governo da Dilma principalmente depois da reeleição todo esse processo aí a gente percebe também um crescimento o surgimento e o crescimento de uma nova estigmatização do partido do PT já venha a ser desoperada antes agora surge de outras formas que vai acabar chegando lá no golpe contra a Dilma eu queria que você falasse um pouco desse processo político desse momento político do PT em relação a partir do caso chamado caso do Mensalão o ressurgimento aí a criação desse antipetismo e esse processo que leva ao golpe da Dilma se você pode fazer um pouco de análise dessa situação é uma essa é uma análise que teria que ser feita com muita calma com muita cautela com muito tempo e com alguma profundidade porque o PT precisa assumir que cometeu alguns erros nós tivemos oportunidade de fazer reformas que não fizemos e isso teve consequência ao longo do tempo não temos feito uma reforma política como precisarmos fazer e no momento que nós tínhamos condições de fazer foi um erro que nós cometemos nós termos falado por muito tempo que íamos fazer a reforma da comunicação e nunca esclarecemos que reforma era essa e nunca fizemos trouxe contra nós toda a ira dos donos da comunicação no Brasil e com todos os desvios e com todas as deformações da comunicação que produziram ao longo do tempo contra o Lula contra o PT contra a Dilma e contra todos nós acho que essa autocrítica o PT vai ter que fazer em um determinado momento não para ficar se martirizando e se penitenciando mas para entender que a volta do PT ao governo precisa ser com projetos claros e que chegando ao governo execute esses projetos não pode ser só na retórica nós temos que ter claro isso mas nós fomos vítima de um processo da informação muito duro nós infelizmente tivemos que pagar o preço pelas alianças que nós fizemos muito do que aconteceu nos governos do PT com desvios e que vieram para responsabilidade do PT não foram cometidos pelo PT mas no final a pecha da corrupção foi contra o PT e isso é muito duro porque o PT desde a sua fundação veio dizendo que nós íamos combater a corrupção que nós iríamos fazer governos sérios governos éticos e considera o que fizemos mas na hora da denúncia a denúncia ficou contra o PT quando não tinham o que mostrar contra o PT criaram alguns símbolos como o triplex como o sítio de Atibaia contra a nossa maior liderança para tentar impor ao PT a pecha de corrupto então o PT precisa fazer esta crítica nós não vamos querer dizer aqui que nós vamos ter que governar sem alianças não se governa sem alianças principalmente no regime semi-parlamentarista que temos no Brasil não se governa sem alianças nós temos é que impor limites às alianças agora também é preciso que o PT tenha coragem de fazer autocrítica a companheira Dilma não tinha muita vocação para fazer alianças políticas sobretudo com o parlamento e isso é muito ruim eu digo que nós não não precisávamos se a nossa presidenta tivesse uma maior vocação para alianças com o parlamento ter sofrido o impeachment é claro que o impeachment foi um golpe nós não vamos deixar de caracterizar isso e foi um golpe muito bem planejado e bem executado mas nós poderíamos ter resistido mais nas ruas e no parlamento nós perdemos o impeachment por 26 votos num parlamento que não precisava comprar ninguém não era comprar não é isso mas precisava ter uma melhor relação com o parlamento a nossa segunda presidência vamos dizer assim com a presidenta Dilma não era muito vocacionada para a relação da política com o parlamento e é preciso ter claro se tem que ter limites tem que ter limites mas também não se governa sem o parlamento no Brasil isso precisa ser feito de uma forma diferenciada para que não se submeta a lógica de que o parlamento governa sob pressão e essas pressões tem que ser com o toma lá da cá mas também tem que ter claro quais são as alianças não se governa com o partido só votando no parlamento os partidos tem que vir para dentro do governo tem que governar junto tem que participar do programa e tem que ser transparente a aliança tem que ser transparente mas tem que ser feita infelizmente sob o pretexto de não ter clareza sobre as alianças não se fez aliança e nós poderíamos ter impedido o impeachment não sei se poderíamos mas poderia ter feito um esforço maior para impedir para encerrar então você já falou mais assim um pouco dessa conjuntura difícil que a gente está vivendo que estamos em 2016 para cá mas fazendo um balanço mais geral da trajetória você que está no partido desde a fundação pensando um pouco o lugar do PT na história política brasileira no Brasil 40 anos de história não é para qualquer partido especialmente se manter vivo funcionando mesmo diante desses momentos mais duros então como é que você pensa qual o balanço que você faz nesse 40 anos do PT e também pensando os desafios alguns que você já mencionou um pouco falando de governo mas pensando no meu partido em si mesmo na sua relação com a sociedade eu acho que o partido tem um grande mérito de ver o tempo passar e de não ficar velho o PT tem conseguido acompanhar ser contemporâneo por exemplo nós fomos o primeiro partido a criar cotas de gênero e ampliamos porque no início nós tínhamos 30% nas direções nas candidaturas e chegamos até hoje a paridade isso também se estendeu para os setores étnicos para a juventude e isso é muito importante mas o PT precisa avançar mais nós precisamos entender que por exemplo a comunicação hoje é muito mais rápida do que quando nós criamos o partido tem outros símbolos tem outros códigos nós precisamos entender e trazer isso para a nossa convivência nós precisamos continuar nas ruas fazendo com que as ruas alimentem a nossa ação nos parlamentos nos espaços institucionais mas nós temos que entender que também as ruas hoje estão diferentes do que quando nós criamos o PT o movimento sindical hoje não é o mesmo movimento sindical de há 40 anos atrás e isso é bom o mundo também mudou o mundo também está mudando nós temos que entender que aquilo que nós defendemos de socialismo precisa também ser atualizado nós precisamos entender que os símbolos que nós tínhamos temos atrás não tem que ser abandonados mas tem que ser atualizados a economia hoje é muito diferente o sistema produtivo hoje é muito diferente do que quando nós criamos o partido então o PT precisa saber dialogar com os diferentes nós não podemos alijar quem pensa diferente de nós nós temos que trazer essas pessoas para o diálogo há um processo muito duro de separação de quem pensa diferente e o PT não pode fazer com que esse processo se aprofunde pelo contrário nós temos que romper com isso nós temos que quando governamos o Lula e o PT mostrou que governou para todos não teve um segmento no governo do PT que foi alijado que foi excluído nós temos que voltar a fazer isso o PT continua sendo o partido da esperança da maioria do povo brasileiro eu não tenho dúvida disso o PT continua sendo aquele que é o depositário da esperança da mudança para a maioria do povo brasileiro mas nós precisamos conversar nós precisamos dialogar nós precisamos ouvir mais para poder falar o PT precisa ouvir precisa sobretudo na juventude a gente precisa dialogar com a juventude ouvindo mais do que falando porque a juventude tem muito o que dizer na linguagem nos símbolos e nas expectativas o PT não pode ver o tempo passar e envelhecer porque nós pessoas podemos e devemos e ainda bem que envelheceremos mas o PT não pode envelhecer o tempo para o PT tem que ser renovador eu espero que isso aconteça tem mais alguma coisa que você gostaria de falar que a gente não tenha permitado que você acha que é importante deixar registrado aqui na entrevista acho que não não sei se lá da história lá se tem mais alguma coisa que eu ainda eu quero aproveitar e parabenizar a fundação por esse projeto que é acho que nós precisamos cuidar da nossa história quem faz a história precisa saber que um dia ela será contada e será compreendida eu acho que aquilo que aconteceu com a fundação do PT foi na minha opinião um dos eventos mais importantes para a história dos trabalhadores o papel que o PT exerceu no Brasil exerce o papel que o Lula e o PT exerce nas relações internacionais inclusive nas expectativas dos trabalhadores em muitos lugares do mundo é muito importante que a gente possa registrar e contar isso para as futuras gerações a gente e a gente